Se você gosta de ler no papel impresso, compre uma impressora com bulk ink. O que é o bulk ink? É aquele reservatório de tinta externo à impressora. Então, aquele dispositivo vai fazer com que você faça uma economia absurda. Um cartucho de tinta deve ter 3, 4, no máximo 10ml, e você paga, às vezes, 100, 200 reais num cartucho de tinta. Sendo que você pode comprar 1 litro de tinta por 50 reais. E com esse bulk ink, que é esse dispositivo que você coloca do lado de fora da impressora, de uma forma adaptada, você pega a sua garrafa de tinta, vira no depósito, vira no repositório de tinta, no tubinho de tinta, e pronto, bola pra frente. As impressoras jato de tinta, o custo delas é muito mais elevado do que as impressoras que usam toner. Ok? Ou seja, aquelas impressoras a laser que usam toner. Mas as impressoras jato de tinta com bulk ink, o custo delas, pra cada impressão, é muitíssimo mais barato que o toner. Por quê? Porque você compra 1 litro de tinta por 50 reais. Se você for comprar um cartucho com 2, 3 ml, você vai pagar 100, 200. Então a diferença é simplesmente absurda. Uma diferença absurda. Então se você gosta de estudar no papel, e você tem o costume de imprimir o conteúdo que você tira da internet, as leis que você tira do site do Planalto, é uma boa ideia adquirir uma impressora com o bulk ink. Então se você gosta de estudar no papel, e você tem o costume de imprimir o conteúdo que você tira do site 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 do site. E você tem o site do 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 site